Meninos! Laura! Perdi o garoto. Eu fico dizendo para as pessoas que elas têm que superar, crescer. Umas conseguem. Mas nós não. Não, por favor. Por favor, por favor. Não, por favor. Matar essas pessoas não vai trazer essa família de volta. Tomem cuidado. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta nas nossas vidas. Vamos vencer. Cujo que custa. Senti a saudade, mãe. Eu pensei que meu pai fosse doido. E não. Olhando para trás, eu só me lembro das coisas de Agassi. Por favor, não. Eu estou tranquila. Por favor. Não! Temos que fazer valer a pena. E vamos. Todo mundo volta para casa. Cante. E vamos. Música. I'm sorry, I can't fight my fear Isn't it lovely, all alone? Heart made a glass, my mind of stone Take me to pieces, skin and bone How long, how long, how long I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'll come home